Eis aqui o futuro, eis aqui o futuro a brilhar Nada a temer e sem lutar É bom demais, tão longe vir O Felizes pra sempre estava ali Estamos aqui Felizes enfrentar o que nos confrontar Depois recomeçar tudo outra vez Eis aqui o futuro, eis aqui o futuro Todo dia vou estar preparado pra dizer A mudança vou fazer, eis aqui o futuro A mudança vou fazer, eis aqui o futuro A mudança vou fazer, eis aqui o futuro Eis aqui o futuro, eis aqui o futuro Eis aqui, eis aqui, longe vir A brilhar, a brilhar, a brilhar, a brilhar, a brilhar, a brilhar, a brilhar Eis aqui o futuro, eis aqui o futuro Eis aqui o Felizes pra sempre não tem fim Obrigado.